E aí galera, tô de volta aqui, travou a live aqui, vamos lá, ainda bem que eu não tinha começado bem ainda, tava só cumprimentando a galera aqui, eu não sei porque o Instagram travou, vamos ver se a galera volta aí rapidinho, isso aí galera, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, volta rapidinho, volta, volta, porque a gente tem um negócio legal pra fazer aqui hoje, cara, uma análise bacana aqui, vou ensinar pra vocês um negócio bem bacana, bem-vindo todo mundo de volta, vai voltando rapidinho, volta, rapidinho, volta, 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 vamos lá. Olá, my name is Fabiano, if you don't know me, I'm Fabiano, Ione Barcelos, minha aluna também, tá aí, os alunos representando, legal cara, muito bom, galera, olha só, se travar, coloca aí, digita pra mim, tá, por favor, não sei porque travou, já fiz, as últimas duas lives aqui foram maravilhosas, não teve travamento nenhum, mas hoje travou, enfim, vai dando feedback aí, tá legal? Se alguém não se apresentou ainda, se você não falou de onde você é, coloca seu nome aí, fala de onde você tá, se tá no Brasil, se tá fora do Brasil, vamos lá. E eu tinha perguntado também se você estuda inglês há mais de um ano e mesmo assim ainda tem dificuldade de entender o inglês falado, tá bom? Explica isso pra mim aí, coloca no comentário que eu vou estar lendo aí pra você. Mas eu quero falar rapidinho aqui sobre a primeira barreira que impede você entender o inglês falado. Muita gente começa a aprender inglês lendo o tempo todo. Então você lê pra caramba, você lê muito, opa, a Mari tá no Japão, macana, Mari's from Japan, você lê pra caramba e você fica muito apegado ao papel, você fica assim, lendo, lendo, lendo o tempo todo com o papelzinho na mão, e às vezes você não ouve muito áudio, entendeu? Isso é um prejuízo total. Por quê? Imagina só, uma criança, ela nasce, ela só usa papel pra rabiscar, pra brincar, certo? Então ela fica ouvindo ali em inglês, o americano, no caso, em inglês, e o brasileiro fica ouvindo ali o português, português, português no ouvido. E quando a gente quer, cara, começar a estudar, entrar no curso de inglês, a gente fica dando muita ênfase pra textos, entendeu? Por exemplo, os meus alunos que estão aqui sabem que lá tem áudio, no meu curso tem áudio, assim, de sobra, é muito áudio, pra galera tá ouvindo, é claro, tudo elaborado didaticamente, pros alunos seguirem. E o que acontece é o seguinte, se você ficar dando muita ênfase só para texto, você vai ter realmente muita dificuldade pra entender os gringos, porque nós temos vários aspectos aqui da fala que precisam ser compreendidos, tá? Depois que você entende esses aspectos da fala, fica muito mais fácil você entender. Bem-vindo a galera toda aí que tá entrando de volta, tá? A galera que já me segue há um tempão, aí tem um Davi que tá aí, ó, a galera já me segue há mais de um ano já, isso é muito legal. E a galera nova que tá chegando aí, conhecendo o Pocket English agora, seja muito bem-vindos também. Então, galera, olha só, primeiro passo, você tem que entender que o inglês escrito é uma coisa, o inglês falado é outra, não é igual o português, por exemplo. O português é o que tá escrito, vai ser o B com A faz bar e acabou, vai ser sempre o A. O E no inglês pode ser I, pode ser E, pode ser E, cara, é uma zona, meu irmão. Então, assim, pra você entender, às vezes, o inglês é complicado. E se você não foca muito no áudio, você acha que tá lendo certo às vezes, mas não tá lendo certo, tá? E, às vezes, quem concentra muito só no papel, só no texto no papel, você acaba caindo na besteira de ficar lendo muito as palavras soltas, tá? Existe o que chamamos de bloco sonoro. A gente vai tá falando sobre isso aqui depois, quando a gente for analisar um áudio aqui, tá? Eu vou tá falando sobre blocos sonoros. Tem toda uma lição aqui, ó. Eu vou só ver se eu consigo dar uma palhinha aqui pra você. Só mudar de tela aqui, ó. Eu tenho todo um preparo aqui pra você, ó, que eu vou tá ensinando você aqui, analisando, tá? Essa fala de uma canadense. A gente vai tá analisando daqui a pouco. Não vai embora, não. Fica por aí, tá? Fica por aí. Convida os amigos. Passa um zap aí, meu irmão. Dá um jeito aí. Chama a galera, entendeu? Pra tá aqui. Porque vai ser legal. E eu vou liberar o material pra você também aqui no final dessa live. Pra você baixar. E não é pouco material não, é muito, valeu? Então, vamos lá. É o seguinte. Então, recapitulando. Primeiro passo. Inglês escrito é muito diferente do inglês falado. E aí, Elane? Bem-vinda. Obrigado por acionar aqui. Tamo junto, a galera toda que tá entrando aí agora. E aí, tem uma galera aí já ao vivo. O número só tá crescendo aqui. Isso é legal pra caramba. Tá? Então, primeiro passo. Entenda. Inglês falado é uma coisa. Inglês escrito é outra. Então, se você quiser aprender a entender inglês, por favor, ouça muito mais áudios do que fique lendo papel, tá? Esse papelzinho aqui é maneiro pra consulta, tá? Mas se você quiser falar inglês de verdade, muitas das vezes, na maioria das vezes, esqueça o papel e fique só aqui, ó. Só no orelhômetro. Tá, beleza? Porque é isso que a gente faz quando a gente é criança, não é verdade? A criancinha, ela aprende a falar, cara. Fica fluente na língua e não sabe escrever ainda. Tanto que existem os analfabetos. O camarada fala português fluente, fala inglês fluente, mas não sabe escrever. Então, cara, se você não estiver estudando inglês pra ser um escritor, entendeu? Pra escrever o seu livro, por favor, cara, foque em áudio. Foque em áudio. Só que não é qualquer áudio e também não é pra ficar assistindo séries igual maluco aí. Já falei sobre isso aqui, tá? Essa galera que gosta de ficar assistindo séries. E a principiante, se você é principiante e quer ficar assistindo séries o tempo todo, achando que tá aprendendo inglês pra caramba, não tá. Tá bom? Não tá, vai ser atraso de vida. Por quê? Porque lá, cara, tem muita coisa avançada. Tem assuntos que não é relevante pra você no momento, entendeu? É muita informação de uma vez só e você tá absorvendo pouca coisa, entendeu? Se for por diversão, pra curtir, tá bacana às vezes. Mas se você ficar simplesmente assistindo séries, achando que vai aprender inglês só porque tu tá ouvindo séries, aí é, poxa, se fosse assim, eu ia aprender japonês assim, né? Só ouvindo. Bota uma legenda japonês, assista um filme japonês e tu acha que tu tá aprendendo japonês? Pô, você não sei nem o que tá acontecendo ali, não sei o que estão falando, entendeu? Isso é complicado, não dá. Tá, gente? Então, cuidado com isso aí. Bem-vindo, Dantas. Obrigado pelo comentário aí. Galera tá de volta aí, ó. Então, olha só, o segundo passo é o seguinte, uma mesma vogal em inglês pode ser diferente. Um E pode ser um I, né? Um E pode ser um som de E, às vezes mesmo. E a gente vai estar vendo isso aqui na análise de áudio. E o terceiro passo que te impede de você entender o inglês é o seguinte, Bem-vinda, Bela! Bem-vinda. Olha só, o terceiro passo é o seguinte, a pronúncia embolada de nativos por causa de quê? Dos blocos sonoros. O que é bloco sonoro, galera? Bloco sonoro são quando, às vezes, três palavras ou quatro palavras parece uma palavra só. Tá tudo tão junto, tá tudo tão junto que parece uma palavra só. E Agnes tá perguntando assim, ó, apps como podcast são válidos, você recomendaria algum? Sim, eu recomendo podcast, mas eu recomendo podcast pra quem já está num nível, assim, mais intermediário, pra cima, porque já consegue entender bastante coisa, tá? Por que que eu não recomendo muito podcasts pra principiantes? A não ser que seja podcast específico pra te ensinar em inglês. Eu não recomendo muito porque a fala é muito rápida, muitos assuntos, a não ser que você pegue um assunto muito irrelevante, eu aconselho pegar áudios pequenininhos, textos pequenos, entendeu? E matar aquilo ali. Matou um, vai pro segundo, vai pro terceiro. E assim você vai aumentando o vocabulário. Imagina você aí ficar assistindo um podcast de uma hora, cara, e você não sabe aí nem 2% do vocabulário do podcast, entendeu? Eu acho uma perda de tempo, então eu acho que você tem que concentrar em conteúdos menores, mais curtinhos. Por quê? Quando você pega conteúdo... Ah, tá, qual podcast? Qual podcast, cara, é complicado, mas tem um... Deixa eu ver se eu me lembro o nome, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Tá, podcast maravilhoso, gente. Só que é tudo em inglês, tá? Mas é o melhor que eu conheço até hoje. É o All Ears English. São duas americanas, uma de Nova York e uma de Boston. Tá, cara, ela dá muitas dicas legais. Deixa eu escrever aqui pra você, ó. All Ears English. Você pode ir lá. Curtir essa galera, ó. Digitei pra você, tá? Só anotar aí, ó, e ser feliz, tá? O podcast que eu recomendo pra vocês baixarem... Qual aplicativo vocês podem baixar pra ouvir podcast? Vocês podem ouvir o Podbean. O Podbean, cara, é maravilhoso, muito bom, tá? Bem-vinda, Liliane, Hugo, galera toda chegando aí. Pô, eu tô feliz pra caramba, meu irmão. Eu tô muito feliz por todos vocês estarem aqui aí. Valeu, Marcelo. Marcelo tá de volta. A Dalben tá de volta aí. Galera toda aí. Pô, legal. Muito show. Então, o que acontece? Eu tava falando aqui da pronúncia embolada, que a gente acha embolado, os nativos falando, porque eles juntam, às vezes, três palavras, quatro palavras, e parece que é um som só, né? Isso aí eu chamo de blocos sonoros, tá, galera? Esses blocos sonoros são muito importantes. E eu vou te ensinar alguns blocos sonoros aqui hoje bacana nessa entrevista aqui. O Marcelo Boninho acho que já baixou esse áudio aqui que eu tenho, que eu vou mostrar, mas a gente vai analisar de uma forma muito, mas, muito mais detalhada pra vocês aí. Tá legal? O que é podcast? O Josiel tá perguntando o que é podcast. Podcast é um show, tá, Josiel, só de áudio. Vamos supor que o podcast tem várias propostas, né? Uma delas é alguém ensinando alguma coisa, só que é só MP3. Você baixa um aplicativo, tá legal? É como o Podbean, que eu coloquei pra vocês, e, através desse aplicativo, você pode acessar vários canais. É como se fosse um YouTube, tá, só de áudio, tá bom? E você coloca lá e fica ouvindo. Tem vários podcasts que eu gosto, assim, até, inclusive, nacionais, assim, que eu gosto de ficar ouvindo. Mas, ultimamente, eu nem tenho ouvido muitos podcasts. Eu tenho usado outros recursos pra fazer o meu listening. Gente, eu já estudo inglês há 20 anos. Meu nome é Fabiano, pra quem não sabe aí, tá? Já estudo inglês há 20 anos, e, mesmo assim, eu faço o listening. Eu faço o meu listening todo dia. Eu faço minha sessão de ANC, de estudo de memorização, todos os dias. Não tem como não fazer, galera, tá? Então, se você tá começando aí, por favor, please, tem que estudar todo dia. Não importa qual a desculpa que você possa me dar pra não estudar todo dia. Essa desculpa não tem efeito nenhum pra mim, tá? Só vai ter o efeito pra você. Ah, cara, mas eu estudo muito, eu trabalho pra caramba. Então, ó, essas desculpas, entendeu? Pode ser até a realidade. Você pode não ter tempo legal pra estudar, enfim. Mas, galera, se você quer evoluir, tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem como, tá? Eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas, e a última coisa que eu quero falar pra você, que pode te impedir demais, tá? Isso aqui é só uma introdução, galera. Segura aí que é só uma introdução. A última coisa que eu quero falar pra você, que pode te impedir demais de entender o inglês falado, é o seguinte. Não fazer o listening suficiente, tá? Você não escutar o suficiente. Cara, não adianta. Por que que eu costumo falar isso direto? Por que que uma pessoa surda, ela não fala? Ela não fala porque ela não ouve, cara. Então, se você não ouve inglês, você não vai falar inglês. Se você não tivesse ouvido português suficiente, você não estaria falando português hoje, tá legal? Então, o que acontece? Existe até um caso bizarro. Olha só, esse caso é bizarro. Nos Estados Unidos, um pai prendeu a filha, cara, mais de 10 anos, desde quando ela nasceu. Aprendeu a menina no porão, cara. A menina nem pegava sol nem nada. Ela ficava presa no porão. Ninguém falava com ela. A menina não tinha contato com ninguém. Sabe o que aconteceu com a garota? A garota ficou tipo um bicho do mato, assim, sabe? O Tarzan é até mais legal, assim. O Tarzan, o filme é meio maluco, né? Ele mostra que o Tarzan aprendeu a falar, tal. É lá, e não sei como. Mas, enfim, essa menina, cara, ela não aprendeu a falar. Ela era super agressiva. E ela não sabia falar nada. Ela não sabia palavras. Ela foi aprendendo a falar depois da adolescência, cara. Tem noção do que é isso? Gente, isso é século XXI. Isso aconteceu. Para provar que se a pessoa não ouve, se a pessoa não interage, ela não fala. Tá bom? E outra coisa. Eu vou adiantar aqui, cara, que se você é muito tímido, tem vergonha de falar inglês, tá? Se você é muito tímido para falar inglês, para comunicar com outras pessoas, você não vai falar inglês fluently, ok? A fluência, ela vem em pedaços pequenos. Muita gente fala, pô, o que é fluência? Fluência é, por exemplo, você aprender cumprimentos em inglês, aprender a saudar as pessoas em inglês. Pronto, você já está fluente em saudação. Agora você vai aprender o próximo passo da fluência. Aí você aprende mais um pedacinho. Pô, já sei falar sobre o tempo, já sei falar as horas, já sei falar, já sei me apresentar, já sei falar o que eu fiz hoje, já sei falar o que eu faço todo dia, em cada dia da semana. Então você vai ficando fluente aos poucos. Por exemplo, eu posso me comunicar perfeitamente em português, porém, eu não sou completamente, ninguém é 100% fluente numa língua. Por exemplo, se eu for conversar com um médico, eu não vou saber falar com o médico. Não sei o vocabulário dele, não sei nem o que ele está falando. Não, então, assim, se eu for falar com um mecânico, por exemplo, eu também não conheço muita coisa. É claro que eu consigo me comunicar com ele a nível básico, assim, mas falando da parte técnica, eu não consigo. Então, ninguém é fluente 100%, nem na sua própria língua, tá? O Boninho falou assim, quero lembrar que o método do Fabiano me incentivou a voltar a estudar e hoje faço letras. É isso aí, Marcelo. O Marcelo me segue aqui já há um tempo, cara. Eu fico feliz pra caramba. O Marcelo decidiu estudar letras, português e inglês. Aí, galera, pô, manda um coração aí pro Marcelo, pelo amor de Deus, aperta esse coração aí pro Marcelo, porque ele decidiu estudar letras, tá? Foi incentivado aqui com pocket inglês, todo o material. Marcelo é daqueles caras que, cara, gente boa demais, pega pra estudar mesmo e tá sempre aí colaborando com a gente aí. Muito bom isso aí, muito legal. Fico muito feliz em estar incentivando. Minhas aulas são recomendadas para criança? Não. Minhas aulas não são para crianças, tá? A abordagem para crianças é diferente e a minha metodologia definitivamente não é para criança. É bom pra um jovem, assim, que tem uma cabeça bacana, tá? Se for muito um jovem, assim, um adolescente, adolescente que eu digo, se for um adolescente de 11, 12, se for muito, tem que ser muito espertinho, tá? Se for muito bobinho, assim, tal, e não gostar muito de estudar, não adianta não. Nem entra, não faz, não gasta dinheiro à toa não, tá bom? Então, é o seguinte, o que fazer para melhorar o listening? O que fazer para melhorar o listening? O Evandro tá perguntando assim, desenhos animados, você recomenda? Recomendo desenhos animados. Olha só, antes de você botar seu filho, se for, sei lá, de 4, 5 anos, 6 anos, numa aula de inglês, eu recomendo você colocar lá no Netflix um desenho em inglês e deixar ele só assistir o desenho, tá? Dora Aventureira, Peppa Pig, deixa o moleque assistir. Porque especialistas dizem que se a criança simplesmente for exposta à língua, você não precisa nem ensinar, ela aprende por sobrevivência, entendeu? E a criança com menos de 10 anos, ela pode aprender duas línguas facilmente, ela pode ser fluente nas duas, tá assim, de uma facilidade muito incrível. Então, só se ela for muito exposta. Isso aí, gente, não sou eu que tô falando, tá? Não vem contra mim, não me atire pedra. Isso aí é pesquisa. Isso aí é muita... Já é pesquisa de cientistas, enfim. Tem muita coisa aí por trás dessa coisa. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho aprende inglês só assistindo, jogando joguinho lá no celular. Joguinho de inglês, né? Jogos educativos. Jogos educativos, assistindo desenho. A minha sobrinha de 3 anos já fala várias cores em inglês e fala várias palavras em inglês que a mãe dela não ensinou e a mãe dela nem sabia que ela sabia. Só por ser exposta à língua, tá? Então, se uma criança aprende sendo exposta à língua, cara, você não vai aprender como? Com um método bacana, sendo exposta no material correto. Não tem como não aprender. A não ser que... A não ser que... Antigamente, eu achava que todo mundo era capaz de aprender o idioma. Não, todo mundo é capaz. Todo mundo pode aprender. Hoje em dia, eu já não acho isso. Sabe por quê? Eu não acho que qualquer pessoa pode aprender o idioma. Tá? Por quê? Se a pessoa que está aprendendo não acredita que ela pode aprender, ela está certa. Ela não vai aprender. A realidade é essa. Antigamente, eu acreditava assim. Não, todo mundo pode aprender. Mas se nem a pessoa acredita que ela pode aprender, como é que eu vou fazê-la aprender? Não tem como, cara. Entendeu? Tem gente que é muito negativa. É uma questão de colocação mental, né? Os gringos chamam de mindset. É uma questão de mindset. Se a pessoa não acredita, meu irmão, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, realmente, ela não vai aprender. Por exemplo, estamos falando sobre entender áudio, né? Se você pega um áudio que você não entende nada e a tua reação é assim. Caraca, que droga. Pô, esse áudio. Esses gringos são malucos. Inglês é uma droga. Inglês é uma bosta e tal. Cara, enfim. Seja aí 50%, menos 50% aí. Tá no negativo. Aí, ó. O termômetro foi lá pra lá. Desceu. Entendeu por quê? Cara, essa atitude negativa diante da língua, entendeu? Diante do aprendizado não rola. Tem que ser positivo. Tem que ter a mente positiva. Caraca, eu não entendi nada. Legal. Agora, eu vou pegar e vou aprender. Entendeu? Então, a Elane tá dizendo que alguns têm baixa estima. É verdade. Esse pensamento negativo de que tá difícil pra caramba. Tá sempre muito ruim. Tá sempre muito difícil. Inglês é uma língua maluca. Cara, mais maluco que o português. Na moral, muito difícil. O português é muito mais louco que o inglês. Vai por mim. Se você conseguir dominar o áudio do inglês, entender o inglês falado, pronto. É o que você precisa. Bom, o que você precisa fazer para melhorar o teu listening? Primeiro, você tem que entender que não adianta ouvir hoje e depois só ouvir sábado que vem. Hoje é segunda-feira. Vou ouvir só sábado que vem. Esquece, meu irmão. Esquece, esquece, esquece. Não adianta. Não vai falar. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Eu tenho muita dificuldade pra falar. Todo mundo tem dificuldade pra falar. Não fique triste por isso, Flavinha. porque é uma dificuldade de todo mundo e a gente vai aperfeiçoando cada dia e melhorando cada vez mais. Quanto mais força, quanto mais intensidade você colocar no lugar certo, mais rápido você vai aprender. Tá legal? Então, não se preocupe com isso. Dificuldade existe. Se não fosse... Se fosse tudo muito fácil, estaria todo mundo aí, o Brasil inteiro, falando inglês. Só que não é o que acontece, né? Pessoas tímidas também têm mais dificuldades. Sim. Eu era um cara tímido. Vocês não vão acreditar. Mas eu era muito tímido. Só que, claro, gente. Vocês podem acreditar que a música e o inglês tirou minha timidez. Eu sou... Hoje em dia eu sou um professor aí na internet. Enfim. Tem muitos alunos. Graças a Deus. Tem uma galera boa me seguindo. Então, assim, a timidez é algo que você... Se você quiser, você pode vencer. E aí, Mary? Tudo bom? Bem-vinda. Mary também tá na minha live aqui, minha amiga Mary. Então, galera. Olha só. Ouvir diariamente. Tá? Só que você tem que tomar cuidado. Você não pode ouvir hoje um áudio de um americano e amanhã você ficar ouvindo um, sei lá, um jamaicano falando inglês. Embora eu sou muito fã e sou muito adepto a você ser expostos a vários sotaques diferentes. Mas uma coisa que você tem que entender, cara, é que o sotaque te atrapalha. Se você é básico e nem entende nem o inglês americano, nem o britânico direito, eu aconselho você pegar um sotaque e estudar aquele sotaque. Estudar, 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 estudar. Se você se acostumar, depois você começa a ser exposto a outros tipos de sotaque. Tá bom? Mas se você cada dia ficar aí ouvindo um sotaque diferente, você vai ter uma dificuldade muito grande. Porque, como eu falei, às vezes o britânico fala de um jeito, o americano fala de um outro jeitinho diferente. Eu, por exemplo, hoje consigo entender uma variedade, uma gama muito grande de sotaques. Tá legal? A última vez que eu trabalhei como intérprete foi para um coreano que estava aqui no Brasil. Me chamaram às pressas para traduzir para o coreano. Nossa, gente, o coreano mora há 30 anos em Nova York. Parece que ele foi para Nova York ontem. Porque o sotaque dele é tão pesado, mas tão pesado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui fazer a interpretação para o coreano e deu tudo certo. Mas é importante. Isso é importante, tá, galera? Está ouvindo esse sotaque diferente. Olha só. Para não ficar muito preso nessa parte aqui, você tem também que praticar do jeito certo. Qual é o jeito certo? Gente, por favor, sempre tem que ter um áudio com também, ó, aqui, ó, um áudio com um texto também para ajudar você. E, de preferência, se você souber já tradução. Se não tiver tradução, o que ajuda mais ainda o processo, quando tem tradução e você é principiante, o teu processo de aprendizagem, ele, tipo, triplica. Você aprende três vezes mais rápido porque, ao invés de você ficar pesquisando no dicionário ainda, é claro que o processo de pesquisar significado de palavras, não tem como. Você sempre vai ter que fazer isso, tá? Mas, o que acontece aqui, ó, você tem que praticar do jeito certo com áudio e texto. Alguém perguntou aí, séries, ajuda? Cara, ajuda se você já tiver um nível bacana para entender pelo menos aí 50% do que estão dizendo lá. Agora, você começou a estudar inglês esse mês agora. Começou a estudar mês passado. E já quer ficar assistindo séries? Entendeu? Eu não acho legal. Eu acho maneiro você seguir um método que te dê um passo a passo de estudo onde você pode ouvir áudios que vão fazer você entender pouco a pouco aí o teu processo, vão fazer você crescer devagar até você chegar no ponto de ouvir áudios cada vez mais desafiadores, tá legal? Isso é muito importante. Você pode ficar muito frustrado se pegar um áudio muito complicado e achar, não, vou aprender qualquer áudio aqui, pegou um áudio muito complicado, você não conseguiu entender direito, passou uma semana, passou duas, você começa a sentir um sentimento de frustração. Isso é muito ruim, porque aprendizado de idioma, gente, tem a ver muito com o psicológico. Se você está com o psicológico abalado, não adianta, você não aprende, você tem que ter confiança. Então, você pega um áudio curto, por exemplo, pega um áudio curtinho, entendeu? Cara, o teu cérebro fica assim, caraca, meu irmão, valeu a pena fazer esse esforço aqui, amanhã eu vou fazer mais esforço, e daqui a pouco você vai aumentando a quantidade de material que você estuda. Por quê? Porque nem tudo vai ser tão novo assim, você já vai ter uma base, entendeu? Por exemplo, qual é o mais difícil de uma casa? Construir o alicerce, construir o primeiro andar, depois você constrói o segundo andar, o terceiro e assim vai. Bom, o terceiro passo é o seguinte, como já falei aqui, estudar trechos curtos, não pega um áudio gigante. Até para estudar séries, gente, você não deve pegar um capítulo inteiro, sei lá, e começar a estudar um capítulo inteiro. Sei lá, vou estudar lá, La Casa de Papel, vou estudar espanhol. Poxa, você não deve pegar, estudar e assistir o seriado inteiro, cara, de uma vez e achar que vai aprender espanhol assim. Você tem que pegar um pedacinho, pega um pedacinho, sei lá, um minuto ou menos, talvez 30 segundos, 40. Pega uma cena, sei lá, uma cena corta, anota tudo, anota, pô, pega o som, grava o som no celular, meu irmão, faz, dá um jeito, entendeu? E depois que você fizer isso, matou aquele pedacinho, vai para o próximo pedaço. É a mesma coisa que você faz com inglês, matou um pedacinho, vai para o próximo pedaço. E aos poucos, ah, que a Fabiana assim eu vou demorar, sei lá, dois meses para entender um episódio inteiro. Gente, se eu for demorar dois meses para entender um episódio inteiro, mas aquilo ali nunca mais vai sair da tua cabeça, cara, fique dois meses estudando aquilo ali, cara. Agora, o que não pode é você pegar 3 quilos de material e aprender 10% de cada um, porque você vai continuar capenga na língua, entendeu? Em qualquer língua que você fizer, entendeu? Se você não pegar 100% do que você está estudando, não adianta, tá bom? Então, olha só, uma coisa que eu quero ensinar para vocês depois é usar um aplicativo chamado Audacity. O Audacity, o que ele faz? Você pode importar áudios para dentro dele e ficar escutando o mesmo trechinho ali de áudio a vida toda, tá? Bom, o Maxonei comentou o seguinte aqui, ó, esse ano eu estou mais focado no inglês. Very good, entender algumas coisas, já me vejo falando fluentemente logo, logo. Bacana, esse é o sentimento, cara, o sentimento é esse. Tem que ter muita positividade e muito trabalho, é isso, não adianta ser só positivo também e ter pouco trabalho. Tem que estudar pra caramba, usar a metodologia certa, você tem que passar o dia pensando em inglês, pensando em frases, pensando em formando palavras, frases. E aí você vai melhorando a cada dia, você começa a falar, você tem que muito criar, você não pode ficar muito na defensiva. O que é na defensiva? Você pega um texto ou um áudio e fica só ouvindo. Não, você tem que participar, cara, você tem que falar em voz alta, entendeu? Você tem que, calma aí, dá uma pausa aqui. Deixa eu criar uma frase baseada com esse padrão aqui que eu acabei de aprender. Aí você pega aquela frase e começa a inventar suas próprias frases. No meu método, a Vana pode dizer isso aí, a gente tem sempre um cronograma de estudo. Cada dia tem uma tarefa pra você fazer. Tem semanas que você ouve mais, tem semanas que você tem que criar muita frase, tem que fazer, é, é... falar em voz alta, enfim, tem vários processos, cara, tem prática de pronúncia, tem muita coisa. O que eu quero fazer com você agora pra essa live não ficar gigantesca e você achar que eu tô enrolando você aqui, ó. Existe um... eu tenho uma série de estudos gratuita e eu posso te passar o link pra você baixar ela totalmente. São seis aulas, tá, com seis falas de falantes de inglês fluentes, tá, respondendo uma pergunta. Are you a good dancer? Are you a good dancer? Você é um bom dançarino? Hello, Marcia! Hello, Kelly! Hello, Trickleys! Tô uma galera boa chegando aí. Poxa, muito legal ter vocês aqui. Tudo bem, Marcelo, tem que ir. Depois você assiste o replay. Thank you, Marcelo. Bye, bye! Então, gente, olha só. Eu quero... Mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu... Vou tirar meu microfone. Eu coloquei por dentro da blusa que eu quero tocar um áudio aqui pra você agora. Quero que você ouça esse áudio. Você vai prestar atenção nesse áudio, tá legal? E você vai me dizer se você conseguiu entender esse áudio. Preste atenção aí, tá? Eu vou dar um play aqui e você vai me dizer se... Quanto você conseguiu entender. Você bota em porcentagem. Não, eu entendi 20%, 50%, 80%, 100%, ok? Ok, mais uma vez. Mais uma vez. Ouça aí, galera. Me diz aí, ó. Qual a porcentagem que você tá entendendo esse áudio, ok? Você coloca aí 10%, 20%, olá, Missy, tudo bom? Rompinho, muito bem-vindos vocês aí, galera. Vamos lá. Vou botar mais um play aqui. Presta atenção. Eu não sou um dançante muito bom. Eu sou muito descoórdineada. Então, quando eu tento dançar, eu sei o que eu quero fazer com a minha mente. Mas, quando eu tento fazer com as minhas mãos, ele parece completamente diferente. Eu não sou um dançante muito bom. Ok, ok. Muito bem. Fala, pessoal. Caramba, o Instagram hoje tá de brincadeira com a gente, né? Puxa vida, a última live que eu fiz foi certinha. Hoje ele tá de brincadeira aqui. Vamos lá. Vamos esperar vocês voltarem aqui. Ver se vocês conseguem conectar de novo. Infelizmente, o Instagram tá bagunçando com a gente. Beleza, gente. Travou de novo, infelizmente. Não é a minha internet. Quero deixar claro isso. A minha internet tá aqui 100% funcionando. Porque é uma maravilha. Tá? É o Instagram hoje que tá muito instável. Eu não sei por que que tá acontecendo isso aqui, tá? Mas, que bom, vocês estão voltando. Eu vou fazer... Eu vou esperar só um minuto, por favor. Vou esperar só um minutinho pra esperar a galera voltar aqui. Porque, pô, tem umas aulas legais aqui pra gente fazer agora, cara. Poxa, eu não queria que vocês perdessem isso. E já tava com um número bacana aqui de gente, de seguidores. Infelizmente, aconteceu isso aí. Já tá a galera voltando aí. Beleza. Desculpa, galera. Não é culpa minha. Travou aí. Não é minha internet, tá? É coisa do Instagram. Mas, vamos lá. Continuando aqui, tá? Eu já deixei a primeira parte salva. Quem quiser ver de novo lá depois. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte. Olha só. Vou botar o áudio aqui, ó. I'm not a very good dancer. I'm not a very good dancer. Então, quando tem... Uma consoante. Uma palavra termina com uma consoante. Começa com a mesma consoante. Você corta uma e fala uma só. Então, ela vai falar good dancer. Ela vai falar good dancer. Good dancer. Repete aí comigo. Good dancer. I'm not a... I'm not a... Aqui você sabe que tem um... Vou botar um R aqui mesmo, tá? Só pra você saber, ó. I'm not a... I'm not a very good dancer. I'm not a very good dancer. Beleza? Então, continuando aqui o áudio. Continuando o nosso estudo bacana aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu dar um play aqui rapidinho. Not a... Not a... Not a... Not a... Prestou atenção? Not a... Not a... Not a... Isso aqui eu separei pra você. Esse pedacinho aqui, ó. Só do not a... Not a... Not a very good dancer. Not a... Not a very good dancer. Not a very good dancer. Ok? Por isso que às vezes a gente não entende, cara. É uma coisa simples, né? Quando a gente lê, a gente entende. Quando a gente ouve, a gente não entende. É falta de estudar um pouco essa questão aí. Tá beleza? Então, olha só. Agora, vamos pra próxima frase? Deixa eu ver se é a próxima frase aqui rapidinho. Não. Very good dancer. Olha só. Very good dancer. 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 Beleza? Very good dancer. Very good dancer. I'm not a very good dancer. Taradaradatata. I'm not a very good dancer. Ritmo e entonação. E aí, López? Denison? Beleza, Denison? Meu aluno também tá aqui. Beleza. Feliz que você tá aqui. Denison, junto com a Havana, hein? Galera toda aí que são meus alunos. Muito legal. Tá? Então, eu quero ensinar pra você aqui, gente. Eu tô me enrolado. Mas desculpa aí. Mas não vai valer a pena. O importante aqui é a informação. Eu vou descobrir um jeito de fazer isso de uma forma melhor, tá? Quem tiver alguma ideia aí, pode me mandar uma mensagem depois que eu tô aceitando. Beleza. Vamos lá. Só diga aí, gente. Se tá me ouvindo bem aí. Se tá todo mundo ouvindo, tranquilo. Tá? Por favor. Não me deixem falando travado aqui. Se tiver todo mundo ouvindo aí, dá um ok. Tô ouvindo, professor. Fala aí, galera. Dá um feedback aí, tá bom? Vamos lá. Agora, próxima frase. Good dancer. Good dancer. Good dancer já foi. Beleza. A Liniane tá dizendo que tá tudo certo. Então, vamos na próxima frase aqui. Olha só. I'm very uncoordinated. I'm very uncoordinated. I'm very uncoordinated. Mais uma vez. I'm very uncoordinated. I'm very uncoordinated. I'm very uncoordinated. Beleza. Obrigado pelo feedback aí, galera. Valeu, valeu. Muito bom. Legal. Sempre vai me dando feedback aí, galera. Pra ver se... Pra eu não saber que eu tô falando sozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. I'm very uncoordinated. Aqui nós temos essa palavrinha aqui, porque talvez você não conhecesse essa palavrinha aqui. Uncoordinated. Tá? Uncoordinated. Uncoordinated. Aqui tem tipo um som do D fraco também. Você lembra do D fraco que eu falei? Aqui, ó. Aqui um Dzinho fraco. Só que alguns confundem com R, né? Você confunde com R. Uncoordinated. 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 Repita comigo, ó. I'm very uncoordinated. Quando você fala em inglês, galera, você tem que estudar assim, ó. Você não pode ficar estudando. I'm very unco... Uncoordinated. Não. I'm very uncoordinated. I'm very uncoordinated. Vamos lá. Primeira frase de novo. I'm not a very good dancer. I'm not a very good dancer. Good dancer. I'm not a very good dancer. Ok? A segunda frase. I'm very uncoordinated. Tu vê que essa frase é simples. Tá no presente, né? Uncoordinated. Descoordenada, tá? Ela é muito descoordenada. E o bom do inglês, né, gente? Que a gente não precisa do gênero masculino e feminino, como tem no português, que é bem complicado. Isso torna o inglês um pouco mais fácil, né? Então, o Jusenilson tá dizendo que não conhecia essa palavra. Não conhecer uma palavra legal é muito bom, né, Jusenilson? Porque a gente aí é algo novo aí pro nosso repertório, pra nossa lista de palavras aí. Então, ela continua dizendo assim, ó. Vamos lá. I'm very uncoordinated. Beleza. I'm very uncoordinated. Aí, seguindo, temos. Sir, whenever I try to dance. Ok. Sir, whenever I try to dance. Muito bem. So, ela diz, ó. So, whenever I try to dance. Só que é o seguinte. Preste atenção aqui, galera. É muito sério isso aqui. Esse aqui é muito sério. I never, whenever, so. Você já sabe que so é então. Todo mundo conhece o so, né, gente? Não tem uma pessoa aqui que não conhece o so. So, então. Whenever. Whenever significa sempre que. Sempre que I try, eu tento. Sempre que eu tento. Aqui tá fácil, certo? Então, repita comigo esse pedacinho, ó. So, whenever I try. So, whenever I try. Não diga. So, whenever I try. Tudo separado. Finge que é um bloco só. So, whenever I try. So, whenever I try. Agora vem o pulo do gato, galera. Olha só. Tá vendo esse tchul ali? Esse tchul louco que tá ali? Olha só. Deixa eu pendurar meu microfone aqui. E segurar o tripézinho com a outra mão. Que tal um negócio. Vou precisar de um assistente, hein? Vou contratar. Vou contratar um assistente. Vamos lá. Tá vendo esse tchul aqui, ó? Esse tchul maluco aqui? Ele não tem som desse tchul que a gente fala aí. Tá acostumado a falar, cara. Ele tem um som de um D fraco. Presta atenção nesse áudio aqui, ó. Olha só. Try to dance. Deixa eu colocar aqui o microfone mais perto aqui. O Evandro tá perguntando. Teacher, o que fazer pra não esquecer? Olha só. Isso é um assunto pra uma outra aula, tá? Eu já falei sobre isso numa última live. Só que não tem como eu falar disso agora, porque não dá tempo. Tá bom, Evandro? Desculpa. Na próxima a gente fala sobre isso aí. Então, olha só. Vamos lá. Ouça isso aqui, ó. Try to dance. The dance. Try to dance. The dance. The dance. The dance. Perceba que ela não tá falando to dance. Ela não tá falando to dance. Meu teclado quebrado aqui. Vamos lá. Ela não tá falando, galera. Cadê? Nossa, eu tô aqui, ó. Não tá falando to dance. Ela tá falando do dance. Do dance. É um D fraco. Muitas vezes esse to se transforma num D fraco. Tá beleza? O Denison tá falando aí. Preciso de um trabalho. Ainda é job. A Jaciara tá dizendo que tá amando essa live. Pô, muito obrigado, Jaciara. Muito legal. Olha só. Whenever I try to dance. Do dance. Do dance. Aí você fala. Pô, professor, mas é muito difícil falar assim. I try to dance. I try to dance. Bom, é difícil. Você não precisa falar assim. Tá? O que você precisa fazer é entender o que estão falando. Tá? Você não precisa falar. Mas você precisa entender o que estão falando. Por isso que a gente faz esse tipo de estudo. Você pode falar assim, ó. So, whenever I try to dance. To dance. Ao invés de do dance. Claro. Você pode falar o to dance ao invés de do dance. Porém, é preciso você entender quando um gringo fala. Tá beleza? Então, olha só. Eu vou segurar aqui de novo. Deixa eu jogar a minha caneta aqui. E colocar o downplay. Opa, voltei tudo aqui. Calma aí. Volta pra lá. Volta pra lá, menino. Eu, hein? Que isso. Vamos lá. Olha só. Whenever I try to dance. Deixa eu soltar aqui de novo. Try to dance. The dance. The dance. The dance. Beleza? Deu pra sacar? Como é que funcionou ali? Whenever I try to dance. Whenever I try to dance. Então, sempre que eu tento dançar. Esqueça esse aqui, tá? Esse aqui. Inglês, pra quem tem pressa, é o slogan do Pocket English. Só que aqui não tem nada a ver com esse texto aqui. Saiu aqui sem querer na hora que eu copiei lá. Tá? Beleza. Então. Beleza. Calma aí. Pera aí, pera aí. Que eu tô me situando aqui. Tô tentando ver aqui se tem algum comentário novo pra eu ajudar a galera aí. Vamos lá. Seguindo aqui, galera. Olha só. Presta atenção. Próxima frase. Se liga aí, ó. Se liga. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. Opa. Ficou feio demais, né? Ficou feio, cara. Não dá pra falar assim, entendeu? Não é assim que a gringa fala. Vamos lá. Vamos estudar como a gringa fala isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. De novo. Dar um play aqui, ó. Tem uma galera nova chegando aí. Bem-vindo todo mundo novo aí. Ó. I know. I know. Até aqui tá tudo bem. Tá fácil. Nesse I know aqui tá simples, tá? Agora, no what I, ela fala what I. What I. What I. Ok? Aqui, ó. I know what I. I know what I. I know what I wanna. Aqui, ela não fala want to. Ok? Ela fala wanna. Mas por que tá escrito want to e ela fala wanna? Simplesmente porque o wanna não se escreve, tá? Só se fala. Mas, Fabiano, eu já vi o wanna na internet. Cara, a linguagem de internet é linguagem, entendeu? É linguagem qualquer, qualquer nota. É qualquer linguagem, entendeu? É linguagem do povão. É linguagem do dia a dia. Na internet, a gente simula uma linguagem como se fosse falado, certo? Mas, é bom vocês saberem que vocês tomam cuidado com quem vocês falam certos tipos de palavras, certas contrações, porque tem gringos que não gostam. Por exemplo, eu tenho um amigo britânico que eu não uso wanna, eu não uso gonna com ele. Por quê? Porque ele não gosta, ele acha que é um inglês relaxado, é um inglês não muito bom. Eu morei nos Estados Unidos em 2002 com um casal de americanos chamado Chris and Pam Alonso. E eles são, ele era, o Chris é professor também, morei um ano na casa deles. E eles falavam, cara, o wanna, gonna, não é um inglês legal, assim, não é um inglês maneiro. Mas todo mundo fala, né, gente? Não adianta falar que, ah, pô, não é um inglês bom, entendeu? Ah, mas fazer o quê? Todo mundo fala, entendeu? Então, a gente tem que aprender a falar também e, principalmente, entender. Olha só, vou colocar ali de novo e você vai ver que ela não fala want to, ela fala wanna. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. Então, beleza? Ficou entendido? I know what I want to, I know what I want to, I know what I want to, I know what I want to. Repita comigo rapidinho, mais rápido. Quem fala cinco vezes, muito rápido, sem errar em uma vez, vai ganhar um real. Vamos lá. I know what I want to, I know what I want to, I know what I want to. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Evandro tá falando que o britânico é mais formal. Olha só, nem sempre, tá? Isso aí não é uma verdade absoluta, não. Eu tenho uma amiga britânica chamada Vanessa, tá? Ela é de Londres e, cara, ela fala totalmente solto, usa gírias, fala assim. Normalmente, tá? Não tem muita formalidade pra falar, não. Essa questão de formalidade tem a ver com o tipo de ambiente que a pessoa frequenta e também com a idade dela. Se é um cara muito mais velho, por exemplo, esse meu amigo, o Ian, da Inglaterra, ele também é um senhor já, tá? E ele foi professor de inglês. Então, assim, é um cara muito culto, o cara tem um vocabulário incrível, entendeu? Então, enfim, vamos lá. Ah, a Lidiane tá falando assim, ó. With foi só o sopro. É verdade. Vamos analisar esse outro finalzinho aqui, tá, gente? Eu sei o que eu quero fazer com a mente, ela não fala com a mente, ela fala só with, with, with. Não dá tempo de falar with, perfeitinho, tá? Foi só aquele soprinho mesmo, só pra fazer cosquinha e passou, meu irmão, não tem como. Vamos lá, vamos ouvir mais uma vez aqui, ó. Ok, ok, ok. Chega de brincar de DJ. Vamos seguir aqui agora, olha só. Ela fala assim, ó. I know what I want to do with my mind, ok? Aí, a próxima frase é a seguinte, ó. But as soon as I try. Agora já tem aqui várias coisas pra gente estudar, preste atenção. Olha só, vou colocar aqui, ó. But. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar esse teclado um pouco mais pra lá. Tá me atrapalhando. Olha aqui, ó. But. Só que ela não fala but, tá? Ela fala o quê? É esse Tzinho. Aí você já vai... Quando você estuda isso, você vai aprendendo os padrões, olha só. Você vai aprendendo que a maioria dos T's que vem antes de uma vogal, ele vira aquele D fraco, certo? Ou aquele sonzinho de R. É, pra vocês lembrarem bem aí, tá? Então, olha só. But as soon as. E esse N aqui, ó, do sun, ele vira, ele emenda com esse as aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó. Ok? But as. But as. Aqui junta também, ó. But as. But as soon. Aqui tem um S e aqui tem outro. O que que eu falei? Você lembra daqui, ó? Cadê? Onde eu tava? Tava lá em cima aqui, ó. Tem um D, começa com D. Corta um D. Aqui, ó. Tem um T. Tá? Ou tem um S e tem outro S. Corta um S. But as soon as. But as soon as I try. As I. Aqui também emenda, olha só. As I. Fica tipo um Z aqui, ó. As I. But as soon as I try. Vamos lá. But as soon as I try. Repita. But as soon as I try. Agora, gente, vocês vão ficar bobos comigo. Olha só. Presta atenção. Tá vendo esse and aqui, ó? And. O brasileiro gosta de falar assim, né? O brasileiro que tá começando, ele fala assim, ó. Vamos ler assim, ó. Vamos ler como principiante. Olha só. Só pra vocês verem. Não tô criticando, nem zoando, brincando, assim, fazendo gracinha com a cara do principiante, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, não é isso. Só tô dando exemplo. But as soon as I try and do it with my hands. Tá? Então, esse aqui não é um bom inglês. Tá legal, gente? Ó. Vamos pegar o bloco. Qual o bloco? But as soon as I. But as soon as I try. Beleza. Primeiro bloco. Agora, vocês têm que entender que a maioria das vezes, o gringo não pronuncia esse dedo and, tá? Esse dedo and, ele, muitas vezes, ele não pronuncia. O que é que ele faz? Ele corta. Ele fala só and. 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 And do. And do. And do. Fica mais ou menos assim, ó. And do. Fica assim, ó. And do. And do it. And do it. And do it. Porque você sabe que isso aqui, o som não é it, certo? Porque às vezes você fala it com i, vai parecer que você tá falando o verbo comer, né? Vai parecer que você tá falando isso aqui, ó. It. Tá? Vai parecer que você tá falando it. Mas não é isso, tá? Isso aqui é it. Repita. It. Tem sonzinho de it. Ok? It. Só que, muitas vezes, o gringo também não pronuncia o quê? Esse T. Esse T, ele corta, tá? Então, ó. I try and do it. I try and do it. I try and do it with my hands. Só que esse with também, não é, não tem esse TH bonitão assim como a gente pensa que tem, entendeu? With my hands. With my hands. Vamos ouvir aqui o nativo? Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Pera aí. Deixa eu pegar meu microfone. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. I know what I want to do with my mind. What I want to, 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 but as soon as I try and do it with my hands. But as soon as I, 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 but as soon as I try and do it, try and do it, try and do it, try and do it with my hands, with my hands, with my hands, with my hands. ok vamos lá maratona grande aqui de repetição a gente estava aqui ó bora as suras a chai bora as suras a chai bora as suras a chai do e repita comigo a bora as suras a chai do e tá vendo só olha o som disso aqui cara é um som maravilhoso um gringo entendeu a bora as suras a chai do e ando e ando e bora as suras a chai do e with my hands with my hands esse finalzinho que tá fácil né o é mais renta aqui tá moleza que tá fácil tá o problema dessa frase aqui tá aqui ó bora as suras a chai do e repita mais uma vez para as suras a chai do e vamos ouvir o áudio aqui pra ficar bonito é pois é marca essa atualização aí cara o instagram está atualizando toda semana entendeu e tá cheio de probleminha e que e poxa vou te contar né prejudica nossas lives aí tá o ar e do it try and do it try and do it try and do it with my hands with my hands with my hands e with my hands beleza vamos para a próxima frase posso ir para a próxima frase galera tá curtindo posso seguir estamos terminando já tá tá quase no final aqui vamos para as últimas frases aqui ó na última frase na verdade tá já estamos na última frase espera aí segura aí agora a gente vai estudar essa última frase aqui ó vamo lá beleza 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 Beleza, beleza, vamos lá, agora é o seguinte aqui, vamos lá, uma coisa que vocês tem que aprender é o seguinte, pois é, o beard, às vezes ela pronuncia o with mais rápido, às vezes com mais claro, com mais leveza, você consegue entender o with my hands, e às vezes você não consegue entender quase nada, entendeu? Só sai o with, 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 ok? Então vamos lá, o Mark está dizendo que a aula é muito boa, eu gosto muito de treinar pronúncia, é, a minha vida é essa, a minha vida é ensinar o aluno a falar inglês, eu dou muitas ferramentas para você aprender a falar e entender o inglês, porque é isso que vocês querem, né? Ninguém quer ficar estudando inglês para escrever livro, né, cara? Você escreve livro depois, vamos aprender, entender e falar primeiro, por isso que eu gosto de dar ênfase em pronúncias, em linked sounds, em reductions e essas coisas todas aí, que a galera tem mais dificuldade, tá? Por isso que eu faço isso. Se vocês gostarem muito, muito mesmo, aí vocês mandam mensagem aí que eu posso fazer uma próxima live assim também, tá? Com outro texto aqui para a gente analisar, beleza? Antes, agora só quero adiantar, só para quem já está aqui, para você não ir embora, sem mandar uma mensagem para mim, porque eu vou te passar o link, eu tenho, onde eu tenho seis aulas dessa daqui e eu quero passar para você essas seis aulas, tá? Para você baixar aí gratuitamente, a aula tem PDF, MP3, tá? Para você baixar e ouvir, e uma das aulas tem vídeo também, uma das aulas só, uma das seis aulas, são seis aulas com PDF, vídeo e MP3, tá? Uma aula tem vídeo, as outras são só MP3, mas, pô, está de bom tamanho, né, gente? Para quê? Vai querer vídeo em tudo? Não adianta. Vamos lá. Só manda uma mensagem para mim que eu vou te passar, tá legal? O Bruno está dizendo, não, Bruno, livro 5, né? É uma foto de mulher, mas, né, Bruno, não. É, Bruno, e aí, isso aí, professor, ótima aula, por favor, faça mais assim, está me ajudando muito, muito legal, vou fazer mais sim, tá? É o feedback que vocês me derem aí, gente, tá? Eu vou passando, tá? Obrigado, Vanna, valeu! Já marca a próxima aula, pode deixar para a segunda que vem, então, se vocês quiserem aí. Seguinte, presta atenção nesse aqui, ó. Gente, eu já falei que o som não é com i, certo? O som é com, opa, o som é com, não é com i, tá? É com e, ok? Só que, você já sabe também que esse et, muitas das vezes, esse t aqui não é pronunciado, tá? Não é pronunciado. Então, o que vai acontecer? Você vai perceber que ela não fala it just looks. Fica muito difícil falar it just, tá? Fica muito mais fácil falar o quê? It just. It just. It just. Repita comigo. It just. It just. Beleza? Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem mais uma vez aqui, vocês entenderam o que eu estou falando. Olha só. Se liga só. It just looks, it just looks, it just looks, it just looks completely different. Viu? It just looks. It just looks. Tá? Por que que tem esse S aqui, ó? Vamos lá? Deixa eu focar aqui, gente. Eu estou perdido aqui na câmera. Vamos lá. Vamos focar aqui. Por que que tem esse S aqui, ó? Ó. Esse S. Por que que tem? Porque, por causa desse it aqui, ó. It não. Agora eu falo igual, tipo, eu estou falando português, aí vem no sotaque, né? Por causa desse it, tá? It just. It just. It just looks. Por que que é looks? Porque é presente. E conjugação no presente, o verbo muda. Ele acrescenta S ou ES. Depende do verbo, né? Mas, em geral, acrescenta-se um S. No look, vai acrescentar um S aqui, ó. Por causa dessa conjugação no presente. Eu poderia muito bem tirar esse just aqui, se eu quisesse, tá? Eu não poderia... Eu poderia não ter ele aqui. Eu poderia falar assim. It looks completely different. Vamos lá. Eu estou falando separado aqui para você entender a pronúncia das palavras. Vamos lá. It looks. It just looks. It just looks. It just looks. Professor, também trava. Normal, fica repetindo mil vezes a mesma frase, né? Aí dá ruim. Vamos lá. Completely. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Uma dica de pronúncia com isso aqui, ó. Tá vendo esse li aqui? Ok? Complete. Aqui nós temos o completely. Completely. Aqui nós temos uma pausa. Olha só. Vou escrever aqui para você. Pausa. Pausa. Beleza? Completely. Você trava? Eu costumo falar dessa pausa o seguinte. Sabe quando você vai... Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Só para quem não me viu ainda, me vê um pouquinho aqui, ó. Não sou bonitão não, mas, pô. Conheceu o professor, né? Que está falando. Presta atenção, gente. Esse... Eu costumo falar dessa pausa o seguinte. Quando o aluno... Você... Não do aluno, não. Quando você vai no dentista, aí o camarada bota aquele negocinho para sugar a saliva, né? Fica lá aquele bagulhinho sugando a sua saliva, aí vem a sua boca ficar sequinha. Mas, às vezes, fica mal posicionado e a saliva não é sugada, né? Então, fica ali sua... Você com a boca aberta uma hora no dentista e a saliva vai só descendo, assim, e fica lá atrás. Aí, sabe aquele macete que você usa, né? Que você prende a saliva com a parte de lá de trás da língua. Você prende a saliva com a parte lá de trás, porque senão, filho, se você der bobeira, você vai engasgar, certo? É meio nojento o papo aqui, né, gente? Mas, só para você entender de onde você vai fazer essa pausa aqui. Eu gosto de falar isso para você não esquecer. Então, você trava o ar com aquela parte lá de trás da língua, tá? Então, fica assim, ó. Completely. Completely. Só que tem um detalhe. Muita gente fala de uma vez só, sem dar pausa. Olha só. Deixa eu ensinar o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado é esse aqui, ó. Completely. 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 Vê se consegue perceber. Completely. Compli-li. Não teve pausa. Compli-li. Minha voz foi emitida direto sem ter pausa. Agora, com a pausa. Presta atenção. Compli-li. 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 Só que sai muito rápido. A fala é rápida. Compli-li. 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 Jeito certo. Compli-li. 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 Jeito errado. Compli-li. 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 Jeito errado. Compli-li. 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 Jeito certo. Compli-li. Deu para entender? Se deu para entender, coloca aí no comentário Se deu para entender Olha só, agora nós temos aqui It just looks completely different Cuidado com essa pronúncia Dessa palavra aqui, gente Pelo amor de Deus, olha só Different Aqui é como se fosse assim Different 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 It looks completely different It looks completely different It looks completely different Será que você consegue falar agora? Vamos lá? Vem com o professor It looks completely different Agora eu gaguejei um pouco, vamos lá, vamos direito It looks completely different It looks completely different, ok? Agora vamos ouvir Todo o texto de novo E vamos ver se fica mais fácil aí A tua compreensão Deixa eu colocar o meu celular aqui De volta no peristal Agora sem ler, tá galera? Agora sem ler, sem ler Agora sem ler, pô O que vale é sem leitura Deixa eu voltar aqui para minha carinha bonita Vou voltar para minha carinha bonita Tá no topo, né? Eu sou bonitão Presta atenção, gente, vamos lá Deu para entender melhor? Ficou mais claro agora que você já estudou um pouco Tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Ficou mais claro agora que você conseguiu entender um pouco Olha só Mais uma vez para a gente finalizar, tá? Eu não sou um dançante muito bom Eu sou muito incoordinated Então quando eu tento dançar Eu sei o que eu quero fazer com a minha mente Mas quando eu tento fazer com as minhas mãos Muito bem, muito bem, galera Então é isso Deixa eu colocar aqui meu microfone Tá? E gente, não é... Isso aqui foi a primeira de muitas aulas O meu foco é isso aqui O foco do meu curso é isso É você focar em pronúncia Em ritmo, em tonação Meus alunos que estão aí sabem disso Como é que funciona o meu curso Tá? Se você quiser saber mais sobre o meu curso Eu mando uma mensagem Tá? A matrícula está fechada agora Não está aberta Em breve vai abrir Tá? Mas é... O Júcia Nilson está perguntando Você não faz live no YouTube? Bom, no YouTube tem poucos inscritos ainda Porque eu não coloco muitos vídeos lá O pessoal pede muito para colocar vídeo no YouTube Gente, quem quiser me seguir no YouTube já Se você quiser dar moral lá de seguir Você pode ir lá colocar É... Youtube.com barra É... Pocket English Só isso Youtube.com barra Pocket English Gente, eu agradeço demais A vocês O comentário de vocês Tudo que vocês comentaram aí Muito obrigado Tá? Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg Tem muita coisa legal para a gente compartilhar Você que quer essas seis aulas Tá? Eu estou ensinando Isso tudo que eu ensinei aqui Você pode enviar uma mensagem para mim E baixar Se você quiser receber dicas de inglês No Whatsapp Tá? No Whatsapp Você pode mandar mensagem para mim Que eu vou É... É... Passar o link para você entrar em contato direto comigo no Whatsapp E vai passar a receber minhas dicas no Whatsapp também Tá legal? É... Meus alunos Eu dou atenção total Sempre com meus alunos É... Para... Meus alunos premium O que são alunos premium? São alunos que compraram o meu curso E tem sempre acesso Sempre quando o aluno tem dúvida Tem alguma dificuldade Ele manda mensagem no Whatsapp E eu estou lá para ensinar ele Para aprender Tá? Professor, o link que você falou Vai mandar Vou mandar Manda mensagem para mim aí É o seguinte É o que eu vou te explicar Manda mensagem que eu vou te explicar Olha só Quem quer saber o meu número Eu não vou falar o meu número aqui Você manda uma mensagem para mim Que eu te passo um link E você vai entrar direto no meu Whatsapp Tá legal? É... Gente, eu estou cansado Para caramba Minha garganta está doendo de tanto eu falar E eu ainda tenho que trabalhar hoje Ainda tem mais trabalho para fazer aqui Tá? A Mari quer comprar Mari, não está aberto a matrícula agora Mari, manda uma mensagem para mim Tá? Que eu converso melhor com você Tá legal? Ah... Gente, o curso realmente está maravilhoso Eu estou dedicando muitas horas Horas, horas, horas Horas de trabalho Nesse curso Horas de trabalho